Pois é, minha gente, mas mudando aqui de assunto, olha, em tempos de crise econômica, com as contas subindo cada vez mais, olha só que interessante. Pai e filho de São José dos Campos criaram um aparelho que promete reduzir em até 30% a conta de luz, a conta de energia e por aí vai. Isso é muito bom no momento que a gente vive, principalmente. Vamos acompanhar? Balança, balança aí, ó. Neste pet de caçapava, a rotina é assim, tosa, banho e secagem. São atendidos diariamente 31 pets que merecem todo o cuidado, mas o consumo de energia, ah, esse vai lá no alto. O principal equipamento é a nossa máquina secadora. Ela é uma máquina que suporta dois cachorros e a gente abre aqui o nosso horário de funcionamento das 8h30 às 18h e é a todo momento cachorro ali na máquina. Acho que em torno de uns 30% de energia é a máquina secadora que puxa. Com o recente reajuste, a conta aumentou em quase 200 reais, um prejuízo para a loja. A gente está sendo bem prejudicado em relação a isso. Não tem como a gente aumentar os valores dos banhos aqui, porque é o valor mesmo que os pets aqui de caçapava fazem. E a solução para o problema no consumo de energia pode estar neste aparelhinho aqui, desenvolvido por uma dupla de São José dos Campos, O equipamento promete reduzir em até 30% o consumo dos aparelhos eletrônicos. Todo equipamento, ele consome mais do que ele utiliza. Normalmente, por exemplo, a furadeira, você percebe bem, você começa a usar, ela começa a aquecer. Aquele aquecimento é um excesso de energia que ela está tendo que ela não utiliza. O que esse aparelho faz é otimizar essa funcionalidade, ou seja, eu forneço para o aparelho exatamente a energia que ele precisa para prover o trabalho que você quer. Consequentemente, aquilo que ele iria gastar por aquecimento, ele dá como economia. Pai e filho levaram seis meses desenvolvendo o otimizador de energia. Segundo o engenheiro, além da economia, é possível aumentar a vida útil do eletroeletrônico. Agora nós vamos demonstrar na prática como funciona o economizador. Nós separamos aqui um medidor de ampere e também um secador de animais. Esse aparelho vai ser ligado na tomada primeiro sem o economizador para a gente mostrar o consumo e depois a gente vai fazer a comparação. Você aí de casa vai ouvir um barulhinho chato, que é o barulho de funcionamento do secador, mas é rapidinho só para a gente fazer essa demonstração. Então vamos lá, Walter. Podemos ligar? Então, sem o economizador ficou 5,4 amperes. Ele dá aproximadamente uns 1300 watts. Então vamos colocar com o economizador. A gente percebe que o consumo realmente caiu. Realmente, ele foi para 5 amperes, que equivale a aproximadamente uns 1000 watts. Isso daí para o pessoal de casa entender, traduzindo, significaria o quê? Tem uma economia de aproximadamente 200, 200 e alguma coisa de watts, que equivale a umas 6 lâmpadas comuns. A expectativa é colocar o produto no mercado até setembro. Uma solução bem-vinda para o pet shop da Arielle. O bolso e os bichinhos agradecem. É, pois é, mas você viu aí. É a criatividade, utilizada dessa maneira, a união, né, Carolzinha? De pai e filho, exatamente por algo que vai ser utilizado, né, pelo bem comum, a comunidade utilizando. E a conta de energia elétrica realmente aumentou. Esses dias nós falamos até de um aumento estratosférico, coisa de 300%. Um negócio dos mais absurdos, não é verdade? Mas a criatividade é realmente interessante. E eu fiquei impressionado com a redução do consumo de energia. Muito legal. Ideia ótima. Tomara, vá para frente.